Fala, galeria do meu canal! Tudo beleza com vocês? Eu tô bem, galera. Bom, espero que vocês também estejam bem, né? Bom, meu nome é Matheus Soriano e hoje eu venho com o nosso quarto ou quinto vídeo, não sei, galera. Tô meio perdido porque eu tô gravando um monte de vídeo aí, beleza? Uma sessão de vídeo aí pro canal, certo? Além do outro canal também que eu faço, né, de jogos. Certo, galerita? Bom, gente, hoje nós vamos discutir aqui uma notícia que eu tava lendo aqui no G1, tá? Uma notícia até interessante, por sinal. E como eu disse, né, aqui no canal a gente tem que falar temas variados, livremente vamos falar temas variados, certo? Vou dar minhas opiniões, lógico, respeitando cada um, respeitando a opinião do próximo, beleza, galera? Eu não quero difamar ninguém, nem quero expor ninguém, beleza? A gente vai apenas... vamos comentar, né? Vamos fazer um papo aqui, uma conversa sobre um determinado assunto. O assunto de hoje, galera, que eu vi no G1, até resolvi trazer isso pro canal, é o seguinte. Isso aconteceu na Bahia, tá? Eu tava lendo aqui, ó, vou ler pra vocês rapidinho o título. Olha, idosa de 121 anos, 121 anos, é descoberta, entre aspas, né, após atendimento médico na Bahia e pode ser a mais velha do mundo. Abre aspas, a gente fica até abismada, diz a neta da senhora. Então tá aí, ó, a Maria Gomes dos Reis, né? A senhora, que é o 121 anos, nasceu, né, quando foram ver a certidão lá de nascimento dela, e viram que tava escrito 16 de junho de 1900. Curiosamente, 16 de junho, né, um mês depois, é o meu aniversário, né, galera? Em Bom Jesus da Lapa, tá? Onde ela mora até hoje. Pelo menos é o que diz aqui a notícia do G1. Eu tô lendo pra vocês, não é a minha opinião, eu tô lendo aqui o que tá escrito no G1, beleza? Não sai do G1, vocês podem conferir também, a notícia de hoje, por sinal, dia 3 de maio. Mas, para vocês vai ser dia 4, né, galera? Ou dia 5, eu não sei, tem que ver quando que eu vou publicar esse vídeo. Então, gente, eu fiquei meio que abismado com essa notícia. Assim, eu fiquei impressionado, digamos assim, a senhora de 121 anos, galera, 121 anos. Olha, como a gente vive atualmente, eu não consigo ter nem noção do que é isso. Viver 121 anos. A senhora conseguiu viver um século e duas décadas. Um pouco mais de duas décadas. Um século e um pouco mais de duas décadas. Eu não consigo imaginar isso. Por que eu não consigo imaginar isso? Por que a média, galera? Se vocês analisarem a média de idade atualmente, tá entre o quê? Verando aí 70, 80 anos, se vocês analisarem aí. Então, é uma coisa assim, abismada, né? A gente fica, como assim, 121 anos. Isso parece até mentira, parece até aquelas fake news, né, galera? Mas é uma coisa que eu não quero trazer aqui pro canal. É notícia falsa, certo? Aí, aqui tá dizendo, né, que ela foi descoberta, né, foi por acaso isso, que ela teve, teve algum problema e a neta dela teve que levá-la para o hospital e aí ela foi, foram descobrir, no caso, né, olhando lá a certidão de nascimento dela, foram descobrir que ela nasceu no ano de 1900. ou seja, se eu completar aí, mês que vem, no caso, né, a gente tá em maio, mês que vem, que é junho, ela já completa 122 anos, galera. Sério, não dá nem pra... E já é considerada, né, já pode ser considerada a pessoa mais velha do mundo, viva, certo? Tá aqui, ó, vou ler mais um trechinho pra vocês, ó. Segundo consta, em sua certidão de nascimento, como eu falei, nasceu em 16 de junho de 1900, no povoado Bela Vista, em Bom Jesus da Lapa, onde mora até hoje. Aí tá aqui, ó, a camada, a aposentada, senhora aposentada, mora com a neta, já que todos os filhos já se foram, né? Então, pra vocês terem uma noção, né, galera? Todos os filhos já... Ela viu os filhos nascer, viu os filhos irem, certo? E agora tá... A neta tá cuidando dela. Olha aí, galera, eu não sei se ela tem bisneto, tá, galera? Aqui na notícia não tá especificando isso, tá? Não tá especificando. Mas pelo que eu vejo, né, a neta dela cuida dela, no caso, ó, aqui tem um trechozinho do que a neta dela falou, ó, dou comidinha na boca, nós temos que fazer tudo, trocar fraldas, a minha vida agora está resumida em cuidar dela, contou a neta da senhora, né? Maria Gomes. Olha, é muito... Sei lá, galera, é uma coisa assim... Sei lá, sabe? 121 anos. Como assim? Como assim? Aí aqui tá... Aqui, galera, agora tá citando sim os bisnetos, ó. Agora tá comentando aqui, ó. Ela criou os netos e bisnetos. É ela que cuidava de tudo. Era bem ativa até pouco tempo. Cozinhava, lavava roupas, continuou afirmando a neta dessa senhora. Como assim, galera? E aí, galera, a gente vai entrar aqui, né, como entra aqui na notícia, no Guinness Book, né? Pra quem não sabe, o Guinness Book, né, é o livro dos recordes, tá? De idade, de feitos, históricos, de muitos, muitos feitos, recordes, são recordes. E aí tá aqui, ó, francesa é a mais velha, diz Guinness. A pessoa mais velha do mundo, reconhecida pelo Guinness Book, que é o livro dos recordes, como eu citei a vocês, era a japonesa Kani Tanaka, de 119 anos. Ou seja, essa senhora já ultrapassou, que faleceu, no caso, né, em 19 de abril deste ano, em 2022, por incrível que pareça. Aí foi a japonesa Kani Tanaka, tá? Agora, o título passou a ser da freira francesa Lucille Randon, tá? De 118 anos, nascida em 11 de fevereiro de 1904. Então, vocês podem ver que essa senhora, né, a baiana brasileira, você vê que ela passou, gente, chega a 1900 que ela nasceu, tá? E aí, tá aqui, ó, a idade avançada, a gente sabe que ela tem, mas saber que ela é a mais velha do mundo, a gente fica até abismada. Brincou a neta de Maria Gomes, ou seja, não só eu, não só você que está me assistindo, mas a neta dela também ficou abismada com uma coisa notícia dessa, né? Poxa, tá pensou, gente? Vocês têm aí a sua avó, o seu avô, e ele, sem querer assim, é descoberto que é a pessoa mais velha do mundo atualmente. Eu ia ficar abismado, né? Eu também não ia ter outra reação, né? Aí aqui tá, família na quinta geração. Aí, continuando aqui a notícia, apesar das delicadezas e dos cuidados, a idosa está acamada há pouco mais de oito anos. Antes disso, não faltava uma missa, então ela era católica ali, ó, sempre ali na igreja. E aí, no total, galera, ela tem treze bisnetos, tá? Treze. Seis, ela tem tataranetos. Então, ela tem treze bisnetos, seis tataranetos, e a família tem expectativa de que a Maria Gomes, né? A senhora, veja a quinta geração nascer. Além da neta, as bisnetas também, né? Vitória, Stephanie e Ivanilde Gomes, cuidam de todas as burocracias que a aposentada precise. Ou seja, ela é... O bom é que ela está, né? Em boas mãos. As netas estão lá cuidando direitinho, os bisnetos, né? Provavelmente. E aí, uma outra neta dela, a Vitória, comentou aqui, ó. Sou responsável por ela, porque ela não tem condições de se locomovir, para fazer prova de vida. Eu que resolvo algumas coisas por ela, contou a neta Vitória, né? A jovem afirma que a bisavó ainda conversa com as pessoas, apesar das dificuldades e do esquecimento. Óbvio, né, galera? Chega essa idade, né? Mas, mesmo assim, a senhora está ali, ó. Firme e forte. Aí, a outra neta dela, né? A Ivanilde, foi morar com a Maria quando tinha seis anos. E é muito grata pela educação e apoio oferecida pela idosa. E aí, outra neta dela comenta, ó. Nunca me faltou nada. Ela sempre falava a seguinte frase, que eu levo para a minha vida. Vai estudar, menina. Se hoje eu conseguir fazer uma graduação, foi graças ao incentivo que eu tive da minha bisavó. Ou seja, hoje em dia ela é grata pela boa educação que a avó deu a ela. Entendeu, galera? Então, é uma história, assim, comovente. Bom, aí encerra, né, essa notícia aqui, essa senhora aqui, essa idosa de 121 anos, termina aqui essa notícia. E aí, galera, conforme eu fui falando aqui a notícia, né, narrando a notícia, eu fui dando a minha opinião. Bom, assim como as netas, né, eu também fiquei abismado, como eu disse no início do vídeo. Não sei, vocês, galera, comentem aí embaixo o que vocês acharam também dessa senhora. Não sei se vocês já viram essa notícia, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, essa notícia saiu hoje no G1, dia 3 de maio. Eu não sei quando eu vou publicar esse vídeo, talvez no dia 4 ou no dia 5, beleza? Aí vocês comentem aí o que vocês acharam dessa notícia. Se vocês também gostaram, acharam interessante. Eu, particularmente, achei interessante. Porque até então, galera, eu sou uma pessoa, assim, muito curiosa, né, eu procuro pesquisar as coisas, histórias, eu gosto muito disso. E aí, uma vez, eu tinha pesquisado histórias, tá, assim, pessoas mais velhas do mundo. Qual é a pessoa mais velha do mundo? Eu me interessei, fui lá e pesquisei. Aí, realmente, encontrei... No início, eu tinha encontrado a francesa, né, como eu citei anteriormente. Depois foi a japonesa, que acabou indo, né, não resistindo, esse ano aqui de 2022. Mas, gente, é isso aí. Eu espero que Deus ainda dê muitos anos de vida a essa senhora, as netas dela, né, que estão sempre ali lutando, estão junto com ela. Isso é de família, né, boa educação. E é uma coisa, assim, que eu aprecio, tá. Eu sou muito família, eu aprecio muito isso. E que Deus aí as acompanhe, né, as abençoe, né, todas elas, as netas, os minetos. E que ela consiga ver aí a quinta geração da família. A mulher já chegou a 121. Olha, ela viu muita coisa, galera. Ela viu muita. Essa pode contar, pode escrever um livro. Porque ela presenciou muita coisa, muita coisa mesmo. Bom, gente, então é isso aí, o vídeo de hoje, né. Foi só pra contar um pouco, narrar e dar um pouco da minha opinião sobre essa notícia. Que eu achei interessante. E resolvi trazer aqui pro canal. Certo, galerita? Bom, gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido, certo. E aí, depois eu venho com outras notícias, outras novidades. E a gente vai sempre comentando aqui. Então, galera, não esqueçam também do like. E não esqueçam de comentar aí o que vocês acham dessa notícia. Certo, galera? Eu quero ouvir também a opinião de vocês. Lembrando, gente, por favor, vamos respeitar o próximo, tá. Respeita é uma coisa que tem que ter. Todo mundo tem que ter, certo. Respeitando sempre o próximo, sem xingamento, sem palavrões. Porque vocês vão acabar sendo banidos. E vocês mesmo vão se prejudicar. Tá, vão sendo banidos pelo próprio YouTube. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Fui que fui. Bye, bye. Tchau, tchau.